Vamos combinar que aqui na internet tudo é mais fácil, né? Então se você está buscando um lugar bonito, cenário paradisíaco e com coisas interessantes para contar, pode ter certeza que você acabou de achar Madre de Deus! E é aqui que nós estamos, na região metropolitana de Salvador, onde a gente aprendeu a fazer uma deliciosa salada de peguari, a dançar quadrilha, também teve artesanato e a ter consciência ambiental. Agora imagine tudo isso em um só lugar, é isso, no programa Bahia que a gente gosta, a partir das 9 da manhã, aqui na Record Bahia. E se você quiser acompanhar tudo isso aqui, é só acessar itapoonline.com E se você quiser mandar um e-mail, escreve a bahia.com.br Não esqueça, domingo às 9 da manhã. Esperamos vocês! Tchau!